Olha aqui, Júlia, ó, ó, a gente perdeu a bola, aí tem o Delange, aí ele tira com o carrinho e olha o que ele faz, ele pega a bola, sai, falha as técnicas, sai correndo, dá os libri, sai correndo também, ó, ó, também tá aí, ó, aguentou a força, fez o passo e pô, já finca o cacá, e chutou e ferrou. Mas como você pode perceber, ali não, ah, isso, pronto, aqui, ó, ah, botou isso, o cacá não sabe fazer carrinho igual o Delange, o cacá gosta de matar pessoas, morreu, deu um twist carpado, E ele sabe como assim, what the fuck, dude, com uma cara feia.